Que saudade de você, canal YouTube Eli Correia Oficial. Vamos chegar aos 500 mil inscritos? Estamos chegando, estamos nos aproximando. Basta você se inscrever, convide os amigos, os familiares. E olha, não deixe de dar aquele like, de fazerem aquele joinha e acionarem o sininho. Sininho tocou, é mais uma história que a vida escreveu no canal YouTube Eli Correia Oficial. E baixe o nosso aplicativo, todo dia ao meio dia, o nosso programa também no aplicativo Eli Correia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, um duro golpe. Eu me chamo Marta, e passei por uma situação muito, mas muito difícil. E que na verdade, eu jamais imaginei que poderia acontecer. Minha irmã, mais nova, a Marisa, foi assaltada quando saía de um shopping center. E nesse assalto, ela acabou levando três tiros. E ficou por duas semanas muito mal no hospital. Até que, infelizmente, veio a falecer. Nossa, só quem perde uma pessoa querida dessa forma, violenta dessa maneira, pode imaginar a dor que eu e toda a família sentimos. Marisa tinha apenas 28 anos de idade. Uma mulher simplesmente lindíssima, solteira, com uma vida inteira pela frente. E estava muito difícil de aceitar a morte dela. Toda a minha família ficou destruída pela maneira com que Marisa fora morta. Com a morte dessa minha irmã, eu também estava sofrendo muito, sofrendo demais. Mas nem desconfiava que o meu sofrimento iria aumentar ainda mais. Como eu disse, todos da família estavam arrasados com aquela tragédia que havia acontecido com Marisa. Ninguém conseguia se conformar com a partida dela assim tão cedo e tão violenta. E meu marido também ficou muito abalado. Muito abalado com a morte da minha irmã. Acontece que com o passar do tempo, todos nós fomos aceitando aquela tragédia. Não havia mais nada que pudesse ser feito. Que poderia ser feito para mudar a realidade dos fatos, aquela situação e trazer a minha irmã de volta. A tristeza nunca se acaba, mas a vida deve seguir em frente. Só que foi aí que eu comecei a perceber um comportamento diferente do meu marido. Eduardo, que sempre foi um homem alegre, brincalhão. Na verdade, ele era a alegria de toda a família. Passou a ser um homem triste, de poucas palavras. E não era difícil ver Eduardo ou ouvi-lo chorando baixinho. Principalmente à noite, nas madrugadas. Eu percebia, mas preferia não falar nada. Porém, aquele comportamento de Eduardo estava me deixando preocupada. Pois agora já fazia mais de um ano e meio que a minha irmã havia falecido. E Eduardo realmente não andava bem. E isso desde a morte da minha irmã. Desde então, eu nunca mais vi Eduardo sorrindo, fazendo brincadeiras, cantando, contando piada. Marisa, ele realmente, desde a morte da minha irmã, se tornou um homem muito estranho. Cheguei a conversar com ele sobre o comportamento dele. E ele apenas me disse que a morte de Marisa o havia chocado muito. E ele passou a ter pesadelos. E ele tinha muito medo que alguma coisa semelhante pudesse acontecer comigo também. Então, eu sugeri a Eduardo uma terapia. Uma terapia. E ele disse que não acreditava nessas coisas de terapia. E que havia perdido um pouco ou até muito da sua alegria pela morte violenta que Marisa sofreu. Mesmo assim, mesmo ele contando, sabe, essa dor que ele sentia. Mas todos nós sentíamos. Porém, ele era demais. Mesmo assim, ele justificando essa dor. Eu sabia que havia alguma coisa de errado. Sabe quando alguma coisa te chama a atenção? Em alguns fins de semana, Eduardo saía bem cedo de casa, de carro. Não falava para onde ia. E depois de algum tempo, voltava para casa. Dizendo que tinha saído para dar umas voltas de carro para se distrair. E foi numa dessas saídas de Eduardo que eu resolvi segui-lo. Eu não estava mais aguentando ver Eduardo, meu marido, sofrendo daquele jeito. Eu queria saber o que estava acontecendo com ele. E nesse dia que eu o segui, era um domingo de manhã. Bem de manhãzinha. Eu fiquei surpresa ao ver Eduardo parando o carro ali no cemitério onde minha irmã estava enterrada. Eu não conseguia entender por que a morte de minha irmã havia chocado tanto o meu marido. Ainda que a dor fosse de todos nós. Mas a ele parece que havia chocado muito mais do que qualquer um de nós. E naquele dia, eu vi que ele realmente estava precisando de ajuda. Precisando de um tratamento. Pois aquilo não era normal. Eduardo desceu do carro. Comprou algumas flores. Sabe aquelas floriculturas que tem perto do cemitério? Ele comprou algumas flores. E entrou no cemitério com aquelas flores nas mãos. E de longe, eu fui seguindo. E então, ele chegou no túmulo de Marisa. Tirou aquelas flores que estavam embrulhadas naquele papel. Que as floriculturas embrulham, naquele papel transparente. Bom, e colocou aquelas flores cuidadosamente no vaso. No vaso que permanentemente permanece no túmulo da minha irmã. E eu fiquei de longe observando. E dali a pouco, Eduardo se ajoelhou em frente ao túmulo. E começou a falar. Pelo amor de Deus, ele está muito doente. Começou a falar. A falar sozinho. Ou melhor, ele estava literalmente conversando com a minha irmã. Aquilo já estava, inclusive, me assustando. Eu, então, me aproximei sem que ele percebesse. Sabe quando a pessoa está, assim, em transe? Ele meio que entrou em transe. E eu, então, me aproximei. Túmulo por túmulo. Ele não percebeu. E fiquei ali próximo a ele. E agora, eu conseguia ouvir nitidamente o que ele falava. O que ele conversava. E, sinceramente, eu preferia não ter ouvido nada daquilo. Pois Eduardo estava ali, fazendo declarações de amor para Marisa. Como se ela estivesse viva. E fosse ela a esposa dele. Marisa, meu amor. Marisa, minha querida. Eu não aguento mais viver longe de você. Eu não aguento mais viver assim distante de você. Eu só não acabo com a minha vida, Marisa. Porque sei que, se eu fizesse isso, Deus não permitiria que ficássemos juntos novamente. Eu vou esperar, meu amor. Eu vou esperar a morte chegar. Porque só aí eu sei que vou te encontrar novamente no céu. E seremos felizes outra vez. Eu te amo, Marisa. Eu te amo, eu te amo. Quantas vezes, quantas vezes eu disse para você. Quantas vezes eu escutei de você. Que você também me amava. Sempre vou te amar, Marisa. E não me esqueço. E jamais esquecerei. De todos os momentos lindos. Que passamos juntos. Dos momentos maravilhosos que vivemos. Mas sei que em breve vamos viver tudo outra vez. Em breve. Em breve, meu amor. Vamos viver toda aquela nossa paixão. Todo aquele nosso sentimento de entrega. Marisa, Marisa, Marisa. Eu te amo, meu amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Não consigo, não consigo. Para mim, agora tudo fazia sentido. Quer dizer, toda a tristeza de Eduardo estava explicada. Marisa não era apenas minha irmã. Marisa não era apenas a cunhada de Eduardo. Eduardo e Marisa eram amantes. E ele estava daquele jeito. Não suportando viver longe da mulher que tanto ele amava. Essa era a verdade. E a verdade estava ali estampada com ele ajoelhado no túmulo de Marisa. Marisa, me aproximei. Marisa, me aproximei. Coloquei minha mão em seu ombro e perguntei. Então, Eduardo, é esse o motivo de tanta tristeza na sua vida? É esse o motivo, então, de você ter mudado tanto? Porque a mulher que você verdadeiramente amava e ama está aqui nesse túmulo. Está aqui, morta. Então, esse é o motivo das madrugadas você chorar baixinho. Esse é o motivo de quase todos os finais de semana você sair cedinho, vir aqui até o cemitério. Então, esse é o motivo. Eduardo, quando sentiu a minha mão nos ombros dele, talvez do jeito que ele estava entregue àquela loucura, que ele levou um susto, talvez pensando que fosse a própria Marisa que estivesse tocando nele. Quando ele se voltou e viu que era eu, ele ficou estático. Ele ficou paralisado. E quando conseguiu dizer alguma coisa, eu posso explicar tudo. Eu posso explicar. Eu posso explicar. Mas para mim, já estava tudo mais do que explicado. Fui embora para a casa de meus pais no mesmo dia, nesse mesmo domingo em que eu o surpreendi no túmulo da minha irmã, no túmulo de Marisa. E quando contei aos meus pais, eles mal puderam acreditar. Eduardo tentou por várias vezes explicar. Mas explicar o quê? Explicar o quê? O fato é que não havia mais nada para conversar. Quer dizer, a minha irmã que tanto eu amava, a minha irmã que em casa, sabe? Aos 28 anos, era maravilhosa, lindíssima. Ela era amante do meu marido. Eu pedi o divórcio. E hoje estamos separados há quatro anos. A respeito de minha irmã, não consigo sentir ódio dela. Por incrível que pareça, não tenho ódio dela. Porém, o sentimento que eu tinha de amor, de saudade, de estima, de carinho, isso deixou de existir. Eu não merecia da minha própria irmã uma atitude dessas. Aliás, a minha irmã foi a que eu sempre cuidei. Eu fui muito amiga dela. Ela sempre foi muito minha amiga. Na vida, a gente pensa que já viu de tudo. E é de onde menos esperamos que recebemos o mais duro golpe. Nem que seja depois de morta. Minha irmã, descanse em paz. Peço a Deus pela sua alma, mas não espere de mim saudade, nem amor. Porque volto a repetir. Na vida, a gente pensa que viu de tudo. Mas é de onde menos esperamos que recebemos o mais duro golpe. E esse duro golpe, eu recebi de você, depois de morta, Marisa. Esta foi a minha história. História que, lamentavelmente, não a vida, mas a morte escreveu. Que saudade de você. Um duro golpe. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Oficial da ManhãWhere é que você... Saúde, você.. Eu sou, tchau. Parecia do canal YouTube- Branc